O presidente da república disse que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Pitzel, queria a cabeça dele. E dá a entender que soube por amigos policiais no Rio de Janeiro que haveria operação contra um filho dele com provas que seriam plantadas. O presidente não disse em que circunstâncias ou em qual investigação. E afirmou que pediu ajuda ao então ministro Moro para ser blindado, mas não foi atendido. Sabiam do problema do governador que queria a minha cabeça a todo custo, que o objetivo dele é ser presidente da república, né? E para isso tinha que destruir a minha e minha família o tempo todo vivendo sob tensão, né? Possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu, onde provas seriam plantadas. E afirmou que pediu ajuda ao então ministro Moro para ser blindado. Moro, eu não quero que me brinde. E afirmou que pediu ajuda ao então ministro Moro para ser blindado. Moro, eu não quero que me brinde. Mas você tem a missão de não deixar eu ser chantageado. E uma correção. Há pouco nós dissemos erroneamente que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado, mas que o ministro tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado. Está feita a correção. O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay. Boa noite. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. O Jornal da Globo é tendencioso e manipulado.